ó ó ó lá de um ladinho ladinho eu fui eu fui ó ó ó movimentação eu não tô sem febre vai não ajuda a ter eu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui parou, Libinha. Aqui parou essa bola. Que b**** é essa, Libinha? Não, b****. Não dá. E eu tô falando, cara. Não dá pra jogar essa b**** de jogo, não, cara. Ótima enfiada de bola. Tome, então, b****. B****, bateu. Porra, mano. Falta a mesma atividade. É uma brincadeira. Estourando o pé, filha. Porra, b****. Perdão, aí, Libinha. Ô, Libinha, a bola bateu dentro do gol. Isso aí, o que é isso aí, Libinha? Caramba, uma é metade da vida. Então toma, Leona. Então toma, p****. Então toma. Então toma. Eu vou querer clicar. Mano, não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar. Eu não quero morrer, meu Deus. Não aguento nem ler. Ali, uma p**** de dedura. Peraí. Então, se quiser parar ali na parte baixa da montanha. Ué, não. Eu vou parar lá em cima. Não, mas é que meu loot tá aqui. Senão eu vou cair. Olha, meu loot é livre. Pode cair. Põe aqui. Não, não, não. Meu Deus. Não, mano. Meu Deus. Você morreu? Que uicizinho. A gravidade. Pedido. Aí, é caixa. Golzela. Que golzela. Que golzela o quê, cara? Que golzela. Não, p****. Vamos ver o replay, cara. Vamos ver o replay, cara. Porra. Vamos ver o replay aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o replay. Não, tá impedido. Olha o replay aí. Olha o replay aí. Esse jogo é bom demais. Olha o replay aí, ó. Que isso. E somar o inventário de todo mundo aqui dá um milhão. Tá tenso. Não, não precisa nem... Só o meu. Opa. Eu sou rica! Só o meu, mano. Se somar... Eu pensei que você nem ia falar nada. Se somar, acho que dá dois. O Natal chegando, não ganhei nada. Agora eu... Brincadeira. Com 200 mil é mal. O Natal passou, aliás. Não ganhei nada. Um milhão de inventos. Dá um espaço pra mim. Cola, cola, cola. É, filho. Cola aqui, cola aqui. Como é que você subiu aí? Boa, boa. Eu parei. Espero parar. Desceu. Desceu e sapeca ele. Sapeca ele. Ué, vocês estão... Ué. 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 Ah, velho. Vocês me mataram de picareta. Agora eu tô lá na base. Vocês não fizeram isso, não. Comigo, não. Caralho. Vai se lascar todo mundo. Eu não sei o que mais com vocês, não. Caralho, o BT também tá fazendo o mesmo, velho. Ele apareceu aqui, velho. Ele quitou. Ele quitou. O BT quitou. Atenção, tem chance de contra-ataque. O contra-ataque avança. Errou! Bora, a bola passa muito perto do gol, Caio. Eu... Que me pariu esse jogo, cara. Caiu a folha. Vamos os dois daqui? Joga daqui. Bora, bora, bora. Você consegue ganhar comigo tocando flauta? Eu consigo. Fica bem escondido, fica bem escondido. Ah lá. Tá aí. Pagre de ouro, é isso? Banheiro. Tá gritando, calma aí, pô. Tá duro, hein? Hoje tá duro. Pate. Ah. Que loucura, né, velho? Que loucura, velho? E eu que deixei o Liminha pedalando hoje uns 10 minutos, Agnella. E a bateria, e a bateria, e a bicicleta não tava ligada em nada, velho. Ah, velho, é correto. Tem futebol. Ele tá muito forte. Cara, tá... Ai, eu me vamo porra. Por isso que ele já tá... A bicicleta não tava ligada. Ai, né. E ele falando, não tá subindo, não tá subindo. Tá bugado. Eu vou pegar a volta só, não vou. Ai. Ah, tá aí, tá aí. É muito rápido, velho. Opa, opa, opa. Tá bonito, hein? De novo, 0.10. Minimaware, cano curto do Lima. Eu vou usar esse skin. Te amo e obrigado. Cano curto do Lima é o nome da skin. Eu vou equipar agora. Agora o cano curto do Lima, velho. Olha aí, ó. Olha aí. 18 meses. Uh, peraí, peraí. Fala comigo, meu macaquinho de estimação. Você gosta de que frutinha? Você gosta de que frutinha? Aqui, ó. Ué, põe a comida no último atalho. Ah, peraí. E aí. E morreu. Buscando um futuro melhor pra fome. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviados a minha dita. E se um dia der errado, eu acho uma saída. No ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os bingos disso. Feliz em dizer que não me sinto só. E que...